Piritiba continua mudando e se transformando. Um exemplo dessa transformação é a entrega da última etapa para finalizar a reforma do mercado municipal localizado na sede do município. Essa obra foi fruto de reivindicação dos próprios feirantes, que foi prontamente atendida pelo prefeito Samuel Santana. Nesta última etapa foi implantada no mercado uma nova cobertura, além de finalizar toda a reforma de ampliação do galpão externo. Os feirantes também foram beneficiados com 40 barracas novas. Além disso, o mercado conta com uma estrutura moderna, oferecendo mais comodidade para feirantes e consumidores. O governo Nosso Povo Nossa Força continua trabalhando para fortalecer a economia do município.